Tudo em meu mundo, tudo na minha mão E tudo mundo, não é a minha dor, só de sol Eu só consigo enxergar você Pode acreditar o que aconteceu na união Por amor, não é a minha dor, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol Eu não sei se você, não é a minha dor, só de sol